As férias escolares chegaram e a energia da criançada está a todo vapor. Uma alternativa para pais e responsáveis tentar gastar um pouco da energia dessa garotada são as colônias de férias, que oferecem inúmeras atividades. O principal benefício da criançada, na verdade, é tirar essa criança da acomodação, tirar ele do celular, tirar ele lá do videogame e principalmente dar um certo alívio para os pais. Porque, por isso, normalmente estarem trabalhando e normalmente não tem porquê deixar, nesse período de férias, aí as crianças ficam realmente aprisionadas dentro de casa. Então é uma forma da gente retirar e promover exercícios para eles. Nas colônias de férias, as crianças são acompanhadas por profissionais que procuram estimular os participantes com inúmeras atividades. Nós promovemos aqui jogos, brincadeiras, banho de piscina, passeios. Então, assim, para cada dia a gente promove uma certa atividade. E essas atividades, normalmente, remetem àquelas brincadeiras antigas que a gente tinha, brincadeiras de rua, brincadeiras de tudo. E a gente promove aqui dentro com muita segurança. Miguel já frequenta a colônia de férias há três anos e não esconde a empolgação. A gente faz novos amigos, aprende a jogar bola. Qual é a atividade que você mais gosta? Futebol. Nessa colônia de férias, a programação está recheada de brincadeiras e atividades lúdicas, além de muito esporte e passeios. Tudo isso para manter as férias dessa criançada bem animadas. Tio Sapatinho é um dos monitores que acompanha a criançada. Ele destaca o bom reflexo dessas atividades para esses garotos e garotas. Aqui a gente joga, a gente nada, a gente pratica basquete, voleibol, várias atividades recreativas. E muitas crianças que já fizeram muitas amizades aqui. E aqui a gente procura variar bem as atividades. E que a criançada já sabe, todo julho e janeiro, a gente já aguarda aqui a criançada com aquela alegria, com aquela motivação e com aquele gás todo. Visto que estão nas férias, então eles querem extravasar, correr, animar muito. E com certeza é aqui na nossa colônia de férias, um lugar que ajuda muito, que a gente tem uma super estrutura com dois ginásios cobertos, três campos de futebol, fora outras áreas arborizadas que a gente tem aqui. Então a gente procura trazer uma gama de atividades para essa garotada que está aqui com a gente. Tchau!